Quanto tempo até a gente ver Que tudo ficou pra trás Que a gente podia ter tentado E até ser Quanto tempo até O peso na cabeça vira tona Será que vai doer? Será que vai ser Você No seu olhar Eu ir Sentir E quis viver No seu olhar Eu vi Entendi Que o seu olhar Me fez cantar Ao amanhecer E adormecer Sei que é tão distante Mas bem que podia ser Até quando vai acontecer Aquele momento Aquele momento tal Que a minha cabeça Continua a reviver Quando é que vai ser Que a gente vai parar de se afastar Te espero Te espero como areia 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 Eu vi e entendi que o seu olhar me fez cantar ao amanhecer O seu olhar me fez dançar e adormecer Sei que é tão distante, mas nem que podia ser Yes No seu olhar eu ri e senti e quis viver No seu olhar eu vi e entendi que o seu olhar me fez cantar ao amanhecer O seu olhar me fez dançar e adormecer Sei que é tão distante, mas nem que podia ser No seu olhar me fez dançar e adormecer No seu olhar me fez dançar e adormecer No seu olhar me fez dançar e adormecer No seu olhar me fez dançar e adormecer